E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour aqui na coleção. Eu vou mostrar para vocês como eu organizei os meus mais de 6 mil filmes. Daí o vídeo levou mais os que eu tinha aqui na minha coleção, nesses armários aqui e em outros lugares aqui que eu organizei estes filmes. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E colocando a TV para o lado, essa é a vista aqui que eu tenho da coleção. Eu coloco filme até em cima, até onde não der mais para aproveitar todo o espaço. Olha só! A prateleira do centro, eu boto minhas miniaturas, meus colecionáveis, né? Então eu tenho ali, já vou mostrar para vocês mais perto. E assim é que fica a coleção com o móvel fechado. Isso daí é importante por causa do pó, que aqui tem muito pó, então eu faço até questão de deixar tudo fechado mesmo. E agora vamos aqui um pouquinho mais para o centro e eu vou mostrar em detalhes, olha só essas coleções que eu tenho. Aqui eu tenho, pessoal, a minha coleção da NECA, que inclui essa máscara do Jason, essa réplica, a luva do Fred também. E olha só os meus monstrinhos aqui, eu tenho todos, praticamente todos os que eu curto. Eu acho que existem mais versões também dos meus monstrinhos, meus serial killers dos filmes Slasher, Michael Myers, Leatherface, Ghostface, o Jason, Fred Krueger, todo com aquelas roupinhas. E olha só, pessoal, o detalhe dessas figuras. Eles ficam aqui nesse standzinho e olha só que legal que fica na coleção isso aqui. Falando em coisa legal, vamos aqui para baixo, eu tenho aqui a minha Arlequina, olha só que perfeição essa figura. A canequinha do canal de vocês, o melhor canal de unboxings e reviews do YouTube. Ontem nos cinemas, brincadeira, aqui a figura do Gerard Leto, o Coringa. E olha só que legal esse box, pessoal, do Walking Dead. Ele tem essas figurinhas aqui, essas cabeças, e pode colocar água dentro para ficar esse aquário aqui de cabeça. Essas de zumbis, olha só que máximo. Aqui embaixo, pessoal, uma pequena história do audiovisual, no caso do home video brasileiro. Olha só as raridades. A primeira fita VHS lançada, selada aqui no Brasil, na época que as locadoras nem eram legalizadas ainda, estavam começando. Esse foi o primeiro filme em VHS. Era uma vez na América, em DVD, o show do Rich em Blu-ray, que foi o primeiro Blu-ray nacional, produzido, filmado, de tudo aqui, 100% nacional, primeiro. E o quinto elemento, o primeiro 4K, pessoal. Sim, eu já tenho, mesmo não tendo aparelho, mesmo não tendo televisão, eu coloquei aqui na minha coleção para completar, digamos assim, a história, um fato histórico do home video brasileiro. Aqui embaixo eu tenho o meu box importado de sexta-feira 13, a minha coleção Terrifier. E aqui eu também tenho os Steel Books. E ali no finalzinho ali, o do Michael Jackson, que é em DVD. A fita fóssil do Jurassic Park, que não podia faltar. O meu potinho da coisa. Vocês já devem ter visto num vídeo que eu fiz aqui no Face, acho que foi no Face, a minha coleção importada de Halloween. E segue aqui embaixo mais alguns boxes em Blu-ray. Nós temos ali a coleção completa no Máquina Mortífera, Besouro Verde, Pequenos Espiões, Star Wars, Midsommar, a coleção de Babenco. É isso daí, pessoal. Os Psicoses, Bacurau também. E esses do Hitchcock, esses dois aqui, são com aquelas que vêm com aqueles pôsteres em tecido. Muito legal. Aqui, mostrando mais de perto a parte de cima, eu tenho a minha coleção de Friends dos Anos Incríveis também. E essa edição nos caixõezinhos aqui do Zé do Caixão e dos Monstros da Universal. Eu tenho ali, ó, a King Dead, pessoal. Olha só que legal aquela temporada que vem nessa figura ali, que tem a chave de fenda que dá pra sair também. Aqui eu tenho o meu Jason, que o Dunglar me deu. Nós temos aqui também essa figura aqui do Homens de Preto 3, que vem naquela edição especial, que eu comprei lá no Chico. Amatou em vídeo. Lá atrás nós temos a lista de Schindler. E nós temos também um box do Queen. Ali o fininho dos Mamonas Assassinas. E olha só esse daqui dos Jogos Mortais, pessoal. Ah, olha a serra espalhando sangue geral. Muito legal aqui essa edição da parte 4. Que maravilha, hein? Pá! Já aqui na parte de cima eu coloquei a minha pendrive lá que eu consegui. Eu consegui, não. Eu comprei lá no Tour da Warner. Aparece eu como Batman num fundo de chroma aqui. Aqui eu tenho o box da Dona Beija, que é em fitas VHS. Aqui eu tenho a coleção de O Exorcista, que é em Blu-ray. E eu tenho aqui a coleção completa do Locademia de Polícia. E também da série House, ainda lacrada. Vou começar com essa porta daqui, onde eu guardo meus filmes de comédia. A ordem que eu fiz é o seguinte. Primeiro eu coloco os filmes em Blu-ray. Depois eu coloco os filmes em DVD. Eu vou passar pra vocês darem uma olhadinha aqui nas lombadas. Pra vocês verem o que eu tenho aqui na minha coleção. Inclusive tem Elvira. Eu coloquei tudo em ordem alfabética. Então vocês podem ver... Não é... É alfabética mais ou menos, né? Todos que tem a letra M eu coloco juntos. Pra na hora de eu encontrar o filme, se for mais fácil. E não demore muito. O que eu mais ou menos me acho aqui na minha organização. Vocês podem dar uma pausa no vídeo. Pra vocês verem o que eu tenho, assim, com mais calma. Aqui na lateral. Olha só essas edições. De boxes. Coisa de filme nacional também. Do Carvana. Que é bem raro. Dependendo aí do que o pessoal comentar aí embaixo. Eu posso fazer vídeo especial de algum item aqui. Que vocês tenham curtido. Olha só a minha coleção. Todo mundo em pânico. Todo mundo odeia o Cris. A minha sessão anos 80, pessoal. Me falta apenas o volume 11. Quem tiver aí pra venda, entra em contato comigo. Tem aqui a sessão nostalgia da Star Filmes, né? Tem um monte de comédia também. Agora eu vou ali pro outro lado antes de mostrar os outros gêneros ali embaixo. Aqui pode parecer que tá meio confuso por causa do espaço. Mas eu realmente consigo me achar aqui, pessoal. Por incrível que pareça. Tem a trilogia do Corra Que a Polícia Vem Aí. Minha coleção do American Pie. E tem mais aqueles filmes que eu deixei assim na horizontal pra poder, no caso, me achar melhor. Olha só. Tem Esquecer um de mim. Edward Mons e Tesoura. Esse novo box da família Adams, da Star Video. Tem algumas coisas nacionais também. Descendo aqui pra baixo. Eu tenho quem vê cara não vê coração na versão com a luva. Tenho ali mais dois lombadinhas azuis ali da Sony. Tem mais ali de pernas pro ar, do lado. É mais ou menos, o acesso não é 100%, mas é legal, né, pessoal? Dá pra se achar. E olha só que maravilha a minha coleção do American Pie. E mais esse DVD aqui, que é muito raro. Beaver's and Butthead. Detona o América. Esse é o longa. Aquele desenho do Mike Judge que a MTV passava. E ali do lado tem mais coisas ali. Ali, deixa eu botar aqui na lateral. Mais Blu-rays, no caso de comédia. E depois vem os DVDs, né? Esses aqui do lado são DVDs. Tem Charles Chaplin. Já aqui embaixo eu tenho o box da Pantera Cor-de-Rosa, Mr. Bean. Tem esse aqui que saiu recentemente do Maniquim. Eu já comprei o meu, né? Eu sou fã. Eu comprei, vem o Maniquim 1 e 2. E já tá aqui na minha coleção. Tem Pantera Cor-de-Rosa. Quanto mais idiota melhor, lá daquela parte ali são os filmes do Jackass e Joy contra o Vulcão. Eu tenho ali Jackass e Punk'd, que é aquela série da MTV. Já aqui embaixo, pessoal, são os filmes de aventura que eu tenho. Então tem Goonies, tem os Gremlins, tem ali, ó. Vocês podem ver ali, meio escondidinho. Conta comigo, De Volta pro Futuro, que é a trilogia. Aqui eu tenho meus Indiana Jones, todos aqui. Eu vou vir aqui pro lado de mais aventura, mais a coleção do Jurassic Park, mais um Lombadinha Azul Limite Vertical, a Múmia, tem 3D, tudo misturadinho. Já aqui embaixo eu coloquei os meus filmes do Batman, olha só. E sim, eu tenho aquela que é a série da Warner. Foi relançado também pela Continental, mas esse daqui é da Warner, pessoal. Teria que vir uma camiseta, mas não veio. Quem tiver e quiser vender pra mim, teria uma camiseta nesse box. Esse aqui seria o longa, né, com o mesmo elenco, com Adam West, Burt Award. Aqui nós temos em DVD, falta, eu já tá chegando a primeira trilogia, que é esse daqui, trilogia não, os outros 4 filmes anteriores a esses daqui do Nolan. Aqui já tem os Blu-rays do Batman e da Liga da Justiça e o Superman ali, meio que sozinho. Vamos ver aqui do lado mais coisas de aventura e ação. Eu tenho Indiana Jones, que o Amaranto me deu o box em DVD. Tem Senhor dos Anéis, aquela edição da Múmia. Tenho ali Dick Tracy também em DVD. E ali no cantinho mais uma pilha, no caso de filmes em Blu-ray. E aqui embaixo eu vou terminar com os filmes de suspense. Tem mais Lombadinha Azul aqui, ó. Tem a Ilha do Medo, eu ainda sei que vocês fizeram o verão passado. Fragmentado, mais alguns filmezinhos ali na parte do fundo. E aqui na parte da frente nós temos mais suspense aqui, Bates Motel. Tem o Iluminado, tem esses filmes da Obras Primas também que eles lançaram, eu peguei. Tem o Box Sobrenatural, tem esse daqui que é muito legal. De Seven, dos Sete Crimes Capitais, nessa edição enluvada. Feita pela Warner, pela Warner não, é Play Art na verdade. Tá aqui, a Warner relançou depois. Mas esse é o da Play Art, que seria a primeira edição. Nesse lado aqui, pessoal, embaixo daquelas figuras ali, eu coloco minha coleção de filmes de terror. E olha só, tem algumas coisas aqui, eu tenho coleção da Atividade Paranormal, tenho meus Chucky, meus cemitérios malditos. Descendo aqui embaixo eu tenho Hellraiser. Tem a edição de Massacre da Serra Elétrica também, que é aquela coleção das obras-primas, que vem Blu-ray e DVD. Morto não fala que é nacional. O nosso nacional Parasita, que gerou algumas polêmicas relativas à masterização dele, das cores. Eu tenho American Horror Story, Anjo Malvado. Eu tô dando uma passada aqui na lateral, eu tenho minha coleção de Amityville, inclusive. Eu tenho esses daqui da Amityville, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o remake e o último. Aqui eu tenho Hellraiser, eu tenho esse box e tenho os outros filmes deles individualmente. E vocês podem dar uma pausa, um pause aqui no vídeo, pra vocês verem o que eu tenho aqui com mais calma. Aqui embaixo eu tenho minha coleção Halloween. Sim, eu tenho a coleção em DVD praticamente completa aqui, do que já foi lançado, lógico. Também tem a coleção de Jogos Mortais ali do lado, também tá completa. Aqui embaixo eu tenho a minha coleção Sessão Terror, anos 80 também junto. E também tem a sessão Obras-Primas do Terror. Na verdade, Obras-Primas do Terror. Tem Mestre dos Desejos ali no outro lado. E a coleção da Versace, Obras-Primas do Terror. Tá completinha também, eu vou mostrar em seguida ali a partezinha que falta. Os meus DVDs de Sexta-feira 13, que eu também tenho todos os DVDs de Sexta-feira 13. Eu vou fazer um vídeo especial de Sexta-feira 13, mostrando em detalhes essas edições. Ali embaixo eu tenho também a sessão Terror, anos 80, que eu curto demais isso. Mais o Box dos Tomates Assassinos. O Vingador Tóxico, que é lá, da Troma Filmes. E mais alguns filmes da One Filmes. Seguindo aqui o Terror, na parte direita, temos Walking Dead, temos Zumbis no Cinema, tem o Zé do Caixão. Tem mais alguns filmes da coleção da Dark Side. Tenho aqui, seguindo a Sexta-feira 13, os Slashers, completo. Aqui em cima também tem o Pânico, pessoal, em DVD. Em seguida ali vai aparecer os Blu-rays. A coleção de Premonição, completa, profecia. Aqui, segue minha coleção, termina a coleção de Jogos Mortais e entra Massacre da Serra Elétrica. Eu tenho, do Remake da Europa Filmes, eu tenho a edição simples e a edição dupla, no caso. Aqui mais alguns outros filmes da One Filmes. Aqui temos a Hora do Pesadelo, ali do lado tem o Hell Laser, a continuação do Hell Laser. A Hora do Pesadelo, esse box, é o box importado. E tem a parte 6 em 3D e mais um DVD só de extras, muito legal. Fred vs Jason completando e a Hora do Pesadelo. Mais aqui pra cima eu tenho meus bonecos da morte, seguidos de um monte de boneco aqui. Aqui tem a boneca Assassino e o brinquedo Assassino, a coleção completa também, em DVD, seguido pela colheita Maldita e Criaturas, que é na parte C, né? Aqui em cima, pessoal, são os Blu-rays, então novamente eu tenho o que tem de Sexta-feira 3 eu tenho ali, Sobrenatural. Os Pânicos também eu tenho desde o primeiro, em Blu-ray, só falta agora o último, que não vai ser lançado pelo jeito. Eu tenho também alguns filmes do Premonição ali, inclusive o primeiro, que é bem raro. E aqui em cima, que seria a inicial dessa coleção de terror, Hell Laser, Fred vs Jason e os Halloween, incluindo o H20, que foi lançado aqui pela Classic Line recentemente, já tá aqui na minha coleção, não ia faltar de forma alguma. Ainda aqui na parte de terror, pessoal, olha só essa raridade que eu tenho aqui na minha coleção. Exatamente isso, eu tenho os Blu-rays, aquele box em Blu-ray da Hora do Pesadelo original, uma edição muito rara e é aqui um dos meus xodós aqui na coleção. E aqui na parte de baixo dos filmes de terror, eu coloco os meus filmes de ficção, começando ali com os Blu-rays, temos Matrix, temos esses dois aqui no Vados da Fox, que é a forma da água e o robô. Temos ali a edição especial em 3D do Avatar, temos Matrix, Resident Evil e aqui do lado segue a coleção de ficção, que tem Star Wars, Blu-ray, Blade Runner, a edição especial do Inteligência Artificial, Box Matrix, aqui os DVDs. Já nessa estante maior, eu coloquei os filmes de drama, então nós temos drama, romance, tem um potipurri aqui, digamos assim, um potipurri de gêneros. Começando ali com dramas, nós temos cinema paradiso, eu vou tentar chegar bem perto e vocês dão aquele pause maroto ali pra verem o que eu tenho aqui na coleção com mais calma. Chegando aqui embaixo, um sonho distante, tem o palhaço, perfume, tem meu pai que eu ainda não tive coragem de ver porque eu perdi o meu faz alguns anos, mas tá aí, enfim, quando eu tiver cabeça pra assistir, eu vou assistir. Aqui, tem algumas séries aqui, Ghost Whisper, tem o Kids, que finalmente lançaram, a Star Video lançou em DVD, eu também tenho VHS, a série completa, DLC. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho os filmes em 3D, mas foram filmes filmados em 3D, isso aqui é muita raridade, eu vou mostrar no especial, mas pra vocês terem um gostinho, nós temos aqui a The Bubble, que seria, no caso, uma bolha assassina, e tenho esse daqui, Caminete, que é um faroeste espaguete aqui, que tem a Vitória April também. E, em seguida, eu vou ter um vídeo especial em 3D que eu vou mostrar, inclusive esse box aqui que é feito, filmes que passavam nos cinemas da IMAX 3D, e eles lançaram em home video, isso aqui a gente tá falando de 1997, não existia TV 3D, mas já existia esse sistema aqui de óculos pras pessoas assistirem os filmes em casa na TV de tubo, só funciona com TV de tubo, e são óculos, assim, eletrônicos, eu vou tentar puxar aqui pra vocês darem uma olhada, são óculos eletrônicos, funciona a bateria, e a pessoa coloca na TV junto com o sincronizador pra ter o efeito, e o efeito realmente é fantástico, é igual, praticamente igual as TVs de agora, da imagem realmente sai da tela que esses filmes foram filmados em 3D, eu tenho também a da Horror Collection, depois ali do lado eu mostro os seguintes. Aqui segue um pouquinho da minha coleção 3D, e também temos os musicais também, tem Glee, tem Bohemian Rhapsody, tem os filmes mais antigos, Mágico de Oz, esse aqui também, Special Edition, seria o KLB, que fez uma edição em 3D, anaglífico, e também tem aqui dois clipes, aqui tem uns DVDs musicais, aqui embaixo segue filmes de ação, de aventura, acho que é mais aventura misturado com ação, aqui na coleção, também tem os dois do Bruce Lee, do Jogo da Morte, aqui embaixo eu coloco meus filmes infantis, que seriam as animações mesmo, Disney, Sony, enfim, de todas as produtoras, eu deixo aqui embaixo, vocês podem dar um pause no vídeo pra ver com mais calma, todos os meus desenhos, tem duplos, tem simples, tem essa edição metalizada da Dreamworks, muito legal, com os filmes convertidos para 3D, tenho ali Flor e Bela, temos High School Music, aqui embaixo eu tenho minha coleção de filmes dos Trapalhões, além da coleção Disney e Pixar, eu tenho esses daqui, que foi lançado pela Europa Filmes, muito legal, já vou mostrar a parte de baixo, mas antes eu quero encerrar aqui com os Trapalhões, que vão até aqui nessa parte, e nós temos também as edições da Buena Vista, aqui em cima ficam as da Som Livre, quem tiver Princesa Xuxa e os Trapalhões da Som Livre pra me vender, entra em contato, que é a única que falta, aqui nós temos Simpsons, Page Master, que foi lançado recentemente, e aqui segue meus infantis, Stuart Little, vocês podem dar novamente um pause no vídeo pra dar uma olhada, aqui tem Família Adams, Era do Gelo, tudo assim por ordem alfabética da minha forma, aqui em cima pessoal, eu tenho os Snap Cases, tem vários Snap Cases, só um que não é da Warner, o resto é tudo da Warner, e eu botei os Férias Frustradas aqui, meio que perdido, porque já tá a coleção, praticamente só faltam dois, que não foi lançado, né? Então estão todos aqui. Aqui na parte de cima, seguindo aqui, eu tenho a minha coleção de Romance, e meus Blu-rays do Kill Bill, do Kill Bill não, do Tarantino, eu tenho Blu-ray esses daqui, e DVDs eu tenho todos. Aqui eu também tenho a minha coleção de Documentários, pra quem curte A Hora do Pesadelo 2, eu também já garanti o meu Scream Queen, essa edição não veio com pôster, não veio com nada, quer dizer, veio com pôster, mas não veio com aquele box maravilhoso, enfim. Seguindo aqui minha coleção de 3D, mais esses dois boxes, que são esses importados que eu falei, esse aqui lançado aqui no Brasil da Noite dos Mortos-Vivos, esse tudo material brasileiro. Também tenho minha coleção de Teixeirinha, praticamente aqui completa, mais esse aqui legal, do Lawrence da Arábia, pessoal, que vem numa embalagem, que parece um tecido, um linho, alguma coisa assim, muito legal essa textura. Tá aqui na coleção, junto aqui com alguns clássicos, né? Alguma coleção de clássicos, ali segue drama, mais minha coleção de dramas de Blu-ray e depois DVD, e fecha ali em cima com os restantes dos filmes de drama. Abaixo eu tenho minha coleção de enlatados, que são aqueles filmes que vêm na lata. Nós temos aqui também essa que eu comprei na Review de Levô, que são mini DVDs que vêm nesse cartãozinho pra pessoa dar de presente pra algum familiar, eu vou mostrar logo em seguida. Tá aqui os DVDs de Gladiator, ó, vem uns esquilos, isso aqui é tudo DVD, e vem todos, exceto o ET, que é ali, que é Blu-ray, que vem nessa lata e eu deixei nesses plásticos, juntamente pra não juntar pó. E aqui, pessoal, eu vou mostrar rapidamente isso aqui, que é muito curioso. E aqui vem o filmezinho, né? E vem aqui um mini DVD, pessoal, pra você dar ali pra criança, botar dedicatória aqui, e vem um mini DVD, que realmente ele toca nesses aparelhos que tem bandeja. E eles pensaram em tudo, eles já botaram até o envelope, e a pessoa já coloca tudo no envelope. Seguindo aqui a parte lateral, eu tenho o meu restante ali de enlatados, que tem o Akira, que o meu professor deu, o professor mestre Daniel, tenho ali o Lost, que eu comprei do Marcos, e tem alguns outros boxes de trash, do Jazz Franco também, aqui na coleção. E também tem Zorro, e esse daqui dos Osborns, que eu adoro esse programa aqui, pena que foi lançado só essa temporada, e do Jô Soares eu tenho aqui o Vivo Gordo, que era o programa da Globo da época. Nessa parte aqui de cima, pessoal, eu coloco os boxes de novelas. Tem até filme, mas eu boto as novelas e os seriados da Globo. Tem bastante coisa aqui, esse expositorzinho aqui, ele tem essas portinhas de acrílico, que protegem tudo do pó, da sujeira. Então eu vou dar uma passada aqui, pra vocês verem rapidamente o que eu tenho. E isso aqui fica aqui em cima do armário, e aqui o acesso do armário é facilitado. E aqui nós temos também produções de TV, tem séries e tem alguns musicais. Tem os filmes do Roberto Carlos também. Quem curte Roberto Carlos? Alguns musicais. Tem as pegadinhas da Rede TV. Sim, foi lançado em DVD e só era vendido por telefone. Tem Casa dos Artistas, Ídolos. E aqui no cantinho, meus bonecos do Jason, da Sexta-feira 13, parte 3, quarto, 4. E uma fita VHS do Star Wars, Guerra nas Estrelas, a trilogia. Seguindo aqui na lateral, eu tenho o armário com os filmes em VHS. Ali em cima eu tenho alguns boxes do Castelo Rá-Tim-Bum, que é o Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Sexta-feira 13, os longas e também a série de TV. Falando em série, tem do Pesadelo também, da Hora do Pesadelo. E aí segue aqui embaixo mais a minha coleção de Massacre da Serra Elétrica, a Mitiville, Pânico, os Sequestrados, a Casa das Almas Perdidas. Aqui eu tenho minha coleção Halloween, a coleção Brinquedo Assassino, pessoal. Eu adoro essa capa aqui, é muito nostálgica essa fita VHS. Mike, esse filme aqui, ele é na linha de O Anjo Malvado, não é muito conhecido, mas eu super recomendo. Aqui embaixo eu tenho as minhas edições em jaqueta aqui, do Greasy. A Rosina está lacrada. Aqui o Ghostface quase matando Ariel. Um Dead Theater, seria um VHS digital, que tem uma resolução de 1080i. Lá atrás eu tenho os Big Boxes, que são os VHS com uma embalagem maior, são todos importados. Agora, seguindo aqui embaixo, eu tenho a minha coleção do Cinemagia, seguido de alguns boxes especiais, o Kiss 3D, que é aquele show do Psycho Circles, que tem um CD e tem um videoclipe em 3D. Tem esse aqui do programa X Tudo, né? Que são as receitas e vem um aventalzinho. Tenho essa máscara aqui, essa edição com máscara aqui do Blu-ray e dos Transformers. A trilogia de Uma Noite Alucinante. Aqui do lado eu tenho esse box maravilhoso do Batman, Dark Knight Rises. Embaixo eu tenho o Oz. E aqui embaixo eu tenho os brasileiros, Xuxa, alguns dos Trapalhões, tem Zoando na TV, tem um filme trash que eu amo, Cinderela Baiana, o melhor filme trash do mundo, As Aventuras de Sérgio Malandro, tem outro aqui dos Trapalhões. E esse aqui do Chaves, pessoal. Eles colocaram aqui Chaves, mas na verdade é do X-Espirito, que é o Charrito, um herói americano, que em breve, eu acho que o SBT vai exibir, junto com uma leva de filmes do Bolanhos. Vamos esperar para ver. Aqui embaixo a coleção do Locademia de Polícia. Aqui eu tenho o Batman, olha só, pessoal. Foi a primeira fita VHS que eu aluguei, lá quando criança, é essa. E o Sexta-feira 13, parte 8. E está aqui na minha coleção do Batman. E aqui embaixo eu tenho a minha coleção de Titanic, em vários formatos, VHS e DVD. Tem ali da minha família Adams. E tem aqui a primeira fita que eu comprei, selada na vida, turista acidental. E essa daqui, que é o Máquina Mortífera, parte 3. Foram os primeiros filmes selados que eu comprei lá, em 90, anos 90, faz tempo. Ali no fundo eu deixei a minha pequena coleção de fitas K7. E era isso. E atrás também tem mais fita que eu vou mostrar. E agora eu retirei, pessoal, a parte da frente, para vocês verem o que eu tenho aqui no fundo. São fitas VHS diversas também. Aqui eu não separei por produtora, por gênero. Eu só deixei os estojos maiores atrás. E os menores assim na frente. E a nostalgia, né, pessoal? Olha só. Os filmes vocês podem reconhecer aqui, pelas capinhas, pelas lombadas. Aqui eu ainda deixo meus Grease. E ali embaixo, mais coisas de VHS. Inclusive aqui eu vou destacar esse aqui, que é o Patrick, lançado pela Mac Video. Essa seria a segunda fita VHS selada, lançada aqui no Brasil. E também temos o filme da Xuxa, né? Aquele famoso filme, o amor estranho é o amor, que eu acho que já nem tá mais proibido, porque já passou no canal Brasil. Mas vou guardar o VHS. E mais alguns filmes aqui embaixo. Eu curto bastante. E misturando, nacionais, filmes americanos, tudo aqui embaixo. Aqui na parte de trás eu coloco os VHS gigante, que são aquelas fitas VHS triplas, né? Que vem uma fita em cima da outra. Então eu tenho a Hora da Vingança. Tenho esse aqui. Esse foi o primeiro que eu conheci nesse formato, né? Nesse formato fitão aqui. Grandes Esperanças. Eu também consegui esse daqui. Tudo raro, pessoal. Esse aqui, esses aqui são muito raros. Páginas de ódio. Também é tudo... Lançamento na época de séries, né? Que eles lançavam dessa forma. E termina ali com o... Como é que é o nome? Esse aqui... O pecado original também. Em fita gigante. Olha só o tamanho da fita pra uma embalagem normal, né? Quase... Quase o dobro, assim, quase, de uma embalagem tradicional. E elas ficam dessa forma, dispostas uma embaixo da outra. E eu coloquei esses plásticos assim pra não deixar entrar mofo nas fitas. E é aqui nesse armário que eu coloco os meus DVDs. Inclusive o lote. Daí o vídeo levou, pessoal. Eu sei, parece um pouquinho desorganizado. Não é muito bonito visualmente. Eu entendo. Mas foi o único jeito que eu encontrei pra guardar um acervo de mais ou menos 6 mil filmes num lugar muito pequeno. Aqui em casa só tem dois quartos. Um deles é esse aqui onde eu guardo as estantes. E eu coloco entre as caixas essas fitas VHS duplas. Ela não tem organização nenhuma. Eu só coloquei aqui meio que pra preencher espaço e ficar com aquela cara de coleção mesmo. Inclusive tem esse aqui. Era um deus dos generais. Tem outro ali. Esse daqui que eu comprei lá com o Morão que é de Portugal. Muito legal isso daqui. E aqui ficam os filmes. E eu vou tirar aqui pra vocês no caso os DVDs de comédia. Então eu coloco todos com etiqueta. Aí vocês podem ver comédia 1, comédia 2. Comédia vai ter um número 5. Então vai de A a Z mais a numeração. Tipo dois pilantras, não sei o que. Entendeu? Dessa forma assim tem um numeral também. Então só basta assim. Eu já etiquetei as caixas. Agora é só puxar. No caso a caixa. Onde tem todos os filmes aqui dessa forma aqui, pessoal. Parece desorganizado. Mas não é difícil de achar. Porque eu coloquei todas as etiquetas aqui. Eu coloquei esses separadores aqui para organizar alfabeticamente. Então eu sei que aqui estão todos os filmes Bs. Por exemplo, se eu quero a Branquelas, por exemplo. Aqui vai estar o DVD das Branquelas. E notem que eu dobrei a capinha de um jeito que não estrague a capa e que dê para identificar o título do filme. O título do filme. Por exemplo, Branquelas, Birdcade, A Gaiola das Loucas. Então fica tudo dessa forma. E a gente acaba vendo como se fosse um fichário. Então dá para identificar qual filme que tem no meio desse monte de coisas aqui. Eu vou mostrar um vídeo dedicado a esse tipo de catalogação, digamos assim, do acervo para ajudar vocês que também tem pouco espaço. Todo lugar aqui vale ouro, pessoal. Eu também aproveito esse armário que eu tenho aqui nesse outro quarto. Eu tenho aqui o Chuck que eu comprei lá no Spencer's lá nos Estados Unidos. E depois eu encomendei essa Tiffany. Muito legal. Ela é muito detalhada, muito parecida com o filme. E aqui em cima eu tenho um armário onde eu coloco mais filme. E nesse armário, na parte de cima eu coloquei aqui os filmes de romance nesse lado. E ali em cima os filmes de ação. E como são organizados alfabeticamente para mim é fácil encontrar eles ali na minha coleção. Eu coloquei essa divisória aqui porque aqui ficam os filmes policiais no caso. E ali fica tudo filmes de ação alfabeticamente. Atrás deles, aqui embaixo, pessoal atrás dos romances ainda tem mais filmes de ação. Mas como eu falei tudo guardado alfabeticamente eu consigo descobrir quais os que estão atrás. Pode não ser muito prático mas é o que eu posso fazer no momento. E agora, pessoal, quero saber de vocês. como é que vocês fazem para guardar os filmes da coleção. Vocês também têm esse probleminha que é um problemaço, na verdade de espaço? Coloque aqui nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Isso ajuda muito. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se tiver um tempinho dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!